Será que o TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, afeta as meninas de uma forma diferente dos meninos? Bora lá conversar sobre isso! Antes de mais nada, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo! Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga e neurocientista especializada em desenvolvimento infantil e transtornos do neurodesenvolvimento. E já vou te pedir pra se inscrever aqui no canal e ativar as notificações no sininho pra ficar por dentro dos meus vídeos. Aqui eu falo de autismo, TDAH, transtorno positivo desafiador, o TOD, primeira infância, comecinho da adolescência e muito mais. Bom, vamos ao que interessa. Existe diferença entre meninos e meninas quando falamos de TDAH? Sim, existe. Só que essa diferença não está no grau de impacto ou nas dificuldades do transtorno que traz pra vida das pessoas. E sim na forma como os sintomas e os prejuízos do TDAH se expressam. Aí você deve ter pensado, peraí Maíra, como assim? Veja bem, o que vem na sua cabeça quando falamos de TDAH? Provavelmente uma pessoa hiperativa, que não para quieta, que toca o terror. Só que em meninas não é bem por aí. Geralmente a característica do TDAH que se sobressai em pessoas do sexo feminino é o déficit de atenção. Claro que não podemos generalizar. Vão existir sim as meninas agitadas e hiperativas. Assim como vão existir os meninos mais desatentos do que hiperativos. Afinal, o TDAH também é um espectro. Só que a maioria delas não vai ter esse H da hiperatividade gritante e com isso elas são subnotificadas. Então, por exemplo, a menina chega na idade escolar e começa a apresentar dificuldades. Ela não vai muito bem nas matérias. Desenvolve problemas de aprendizagem, autoestima e em casa fica na dela quietinha. Aí os médicos e outros profissionais vão avaliar e procuram o modelo clássico de sintomas do TDAH, que se baseia na hiperatividade e na impulsividade. E nisso, os sintomas que ela demonstra, que eu já vou explicar mais pra frente, são atribuídos a outras causas ou expectativas culturais. E por cultura eu falo da forma como socializamos e criamos as meninas. Hoje em dia não é uma regra. As coisas mudaram bastante. Mas, culturamente, as meninas são educadas pra serem calmas e quietinhas. Então, mesmo que elas demonstrem uma série de dificuldades, por elas serem mais comportadas, o TDAH não é a primeira opção. E nisso, a menina vai acumulando mais e mais atrasos, faz um tratamento que não é o adequado e segue perdendo qualidade de vida. Então, pra gente não correr o risco da nossa filha ou paciente que é TDAH passar desapercebida, precisamos nos atentar aos seguintes sintomas. A desatenção. Ela é mais dispersa, dispersa muito fácil. Qualquer coisa tira a atenção e o foco dela. Ela também pode apresentar uma dificuldade muito grande de entender e seguir regras. Logo de primeira. Pode ser, entre as pessoas mais próximas, que ela fale muito e descontroladamente, porque existe essa dificuldade na organização das ideias. Porque, mesmo sendo mais calma por fora, o cérebro dela tá mil, com mil ideias, muitas coisas surgindo por segundo. E nisso, ela tem uma tendência a interromper conversas ou a não acompanhar de primeira os diálogos entre os pares. E é aí que entra a dificuldade em manter amizades. E até por essa dificuldade que ela tem em manter amigos, ela pode viver no mundo da lua, viver no mundo dela e ser até bem fantasiosa. Ela pode ter problemas com compromissos, tanto pela desorganização, quanto pela baixa autoestima, que a leva a procrastinar, adiar as coisas, deixar pra depois. Outra questão que pode acontecer com a menina com TDAH é a instabilidade emocional. E isso acontece por uma somatória de fatores. A impulsividade, a baixa autoestima e as dificuldades que vão surgindo nos diferentes contextos da vida dela. E a gente não pode deixar isso de lado. A gente tem que cuidar, tem que olhar. Isso porque, à medida que a menina TDAH vai crescendo, ela pode tentar compensar essas lacunas na vida acadêmica e social, se expondo a riscos. Então, tem uma tendência maior pra desenvolver não só depressão, mas também vícios, como fumar, beber. E isso nós não queremos de jeito nenhum. Tá, e o que a gente precisa fazer pra ajudar meninas e mulheres com TDAH? Sem dúvida, a prioridade é o tratamento, que combina as terapias com o remédio. Com a equipe multidisciplinar envolvida, a menina TDAH vai trabalhar, por exemplo, estratégias pra manter o foco nas atividades. Além disso, é importante ter esse apoio psicológico, porque elas correm risco de desenvolver depressão, ansiedade e outras comorbidades associadas. O remédio, por sua vez, vai ajudar a regular o desequilíbrio químico que acontece no cérebro do TDAH. Essa combinação entre terapia e remédio é de suma importância e faz toda a diferença pro desenvolvimento da criança. Mas vale lembrar que nem todo caso é medicamentoso. Sempre converse e confie no especialista que estiver envolvido no tratamento. Precisa fazer algumas atividades e exercícios de reabilitação também. E em casa, o que os pais podem fazer? O mais importante é dar continuidade no que é trabalhado nas terapias e sempre em sintonia com a equipe que cuida da criança. Outra coisa importante é estabelecer rotinas bem definidas. Então, usar quadro de rotinas, alarmes e tudo mais que ajude na organização das tarefas diárias. Isso é muito bem-vindo. Uma dica essencial é sempre usar frases objetivas e curtas pra cada objetivo. Então, se ela tiver seis tarefas, por exemplo, pra fazer no dia, você não fala todas de uma vez. Vai quebrando esses comandos em objetivos menores, porque aí ela não fica afobada, ansiosa e com medo de não dar conta. Que provavelmente, se ela tiver assim, é o que vai acontecer. E ela também consegue focar em uma tarefa por vez. E aí eu já aproveito pra introduzir outra dica, que é não foque nos resultados, mas sim no processo da sua criança. Indivíduos com TDAH têm dificuldade nas funções executivas do cérebro. Então, algumas atividades vão ser mais difíceis pra eles. E aí, cobrar que eles sejam perfeitos é muito injusto. Por isso, temos que reconhecer o esforço diante do processo. Isso ajuda demais na autoestima e na autoconfiança. E aí, gostou de saber mais sobre o TDAH em meninas? A gente precisa falar sobre esse assunto cada vez mais, pra evitar que elas sejam subnotificadas. Se tiver restado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo, hein? Te vejo no próximo vídeo. Beijos e até mais!